Em breve Escute agora o que te digo Não adianta correr pra congregação Não mais se encontra ali os escolhidos Com Jesus Cristo foram todos pra sear Muitos chorando irão ficar Em desespero procurando pelos seus Minha família, amigos, muitos crentes Onde estão me digam pelo amor de Deus Não adianta mais nada fazer O tempo da graça já se acabou Jesus arrebatou os escolhidos Para sempre nesse mundo de horror Deus me mandar te avisar Te prepara hoje, amanhã tarde será Aproveite a oportunidade Jesus Cristo, sua igreja arrebatará Escute agora o que te digo Não adianta correr pra congregação Não mais se encontra ali os escolhidos Com Jesus Cristo foram todos pra sear Com Jesus Cristo foram todos pra sear Com Jesus Cristo foram todos pra sear Com Jesus Cristo foi todos pra sear Com Jesus Cristo foi todos pra sear Com Jesus Cristo foi todos pra sear